Boa tarde. Aos sete dias do mês de junho do ano de 2021, às 14h, torno pública a designação do árbitro que atuará na partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense da 1ª Divisão, em conformidade com as leis federais 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. A seleção do árbitro foi definida, levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade da partida, com base na qualificação, condicionamento físico, fase pela qual passa o árbitro de assistente, além do equilíbrio no número de designações, com o objetivo da manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional necessita para exercer suas atividades. Somente serão designados os árbitros 4 da Federação Paranaense de Futebol, que estiverem habilitados nas avaliações físicas e teóricas do ano em curso. Agora vamos à partida e ao árbitro designado. Londrina vs. Operário Murilo Ogulini-Klein. Uma boa sorte ao árbitro designado. Uma boa tarde.